Olá, meus coleguinhas! Cheguemos aqui no nosso trabalho, na nossa luta de sempre, né? Estamos aqui ajeitando nossos bichinhos, porque a seca tá grande aqui na nossa região, onde a gente mora, gente. Só Jesus tá tendo misericórdia de nós aqui. E aí, começo esse vídeo agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma batalha, pela gente estar aqui. Agradeço, Senhor, por tudo nas nossas vidas, né? E aqui estamos nós, na nossa luta, no nosso trabalho do dia a dia. Estamos aqui, né? Trabalhando. A gente trouxe toro de banana, a gente trouxe palma, e vai colocando aqui, para que elas vão comendo, para ver se vai amenizando, né? Porque é fome, muita, né? A gente não está tendo nada na caatinga para sobreviver, né? É só pela misericórdia de Deus, né? Que os bichinhos passam, né? E aqui estamos nós, né? No nosso trabalho. Tem horas que a gente fica triste em ver a situação, em estar no meio da situação, não pode fazer nada. É o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, a gente faz. Que arrumar uma comida. Que é estar aqui ajeitando, é derrubando o Mandacaru. Já derrubamos o Mandacaru, estamos derrubando. E assim, gente, as nossas batalhas aqui da área cerqueira, né? Quem mora na roça sabe disso. Sabe disso, que as lutas são pesadas. Olha aí, ó, o que ele fez ali, ó. Ele não vai conseguir, ó. Ele foi tentar abrir o portão, e elas invadiram. Você não sabe, velho, que não consegue assim. Você não consegue desse jeito aí. Você não consegue. Ele é teimoso. Ele é teimoso, teimoso. Ó, está saindo uns cabritos pequenos. Mas que a pessoa só aprende apanhando, ó. Ele saiu e ele não deu conta que as cabras estão saindo com os cabritos, né? Porque ele não deu conta, né? Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui. Fizando tudo. É, você sabia que era assim. A gente não pode, que a gente não dá conta de abrir. Quando abre assim, elas se invadem. E você não consegue. Olha aí, ó. Onde a gente anda é assim, ó. É procurando uma comida pra dar. Trouxemos palha de bananeira, tronco de bananeira, ó. Pra colocar aqui pra elas. É, a palma tá lá, ó. Deixa eu mostrar também um pouquinho lá, ó. Aquelas lá, é palma. Que tão ali, ó. E assim, gente. E assim, as batalhas. Ali trouxemos leocena pra os cabritos. Ele fica separado. Ele soltou aqui um monte de cabritos. Que ele não conseguiu. Que ele foi abrir o portão e elas invadiram. Saíram todos os cabritos, ó. Misturou foi tudo aqui, ó. Porque ele não deu conta. Ele pensava que ele ia dar conta. Mas é perdido a gente abrir o portão assim. Porque não dá conta. E ele sabe disso. E assim, gente. Assista os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Compartilhe com os colegas. Manda um joinha de vocês. Manda um joinha aí. Muito joinha pra mim. Para que estejam me ajudando aí. Na plataforma do YouTube. Aí no canal do YouTube. Me dando uma força aí. Para que eu tenha mais audiência no canal. Desde já eu agradeço a todos vocês. Que Jesus abençoe a vida de cada um. Que estão me ajudando, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe. A todos vocês, né? E assim, coleguinhas. A nossa batalha. O nosso trabalho. Do dia a dia. Todo dia a gente está aqui. Todo dia a gente está procurando alguma coisa pra elas. A gente está se ajeitando. A gente é o dia todinho que Deus dá. É assim. É correndo pra uma roça. Vai pra outra. Ajeita uma comida. Ajeita um cabrito. Tem que trazer água. É de moto. Carregando dois baldinhos. De moto pra aqui. Porque aqui eu também não tenho uma caixa. Se eu tivesse uma caixa aqui. Eu colocaria, né? Mas, mesmo assim, um pipa d'água por 250 reais. Não brinca, não. Não é brinquedo, não, gente. Aqui a situação é... É um pouco cruel com a gente aqui da área cerqueira. Quando chega nessa época. Porque está muito seca. Porque é muito seca. E assim. Coleguinha Neide. Júnior. Pedro Paulo. Alex Sandro. Aparecido. Fátima. Irmão Géssimo. Dia a dia, né? É assim as nossas batalhas. Nós já estamos tomando o tempo da gente toda aqui. É o dia todo. O bem dizer. A gente vai em casa. Chega lá, mal faz um bocado pra gente comer. Tem que voltar pra trás. Tem que estar ajeitando. Tem que estar olhando. E assim, coleguinhas. É sufoco. A gente está aqui no maior sufoco de seca. Muita seca aqui na nossa região. Aqui na região que a gente mora. As águas estão se acabando. Um coaçuvinho que tem. Que eu já pusei elas pra cá. Por causa da água. Está se acabando. Já andei lá. Lá a unha está se acabando. Porque o tempo está muito quente. E a água some, né? E é assim, hein, gente? As batalhas nossas aqui. Pra vocês terem uma ideia aí. Como são as nossas batalhas. As nossas lutas. Né? Mas mesmo assim, eu agradeço a Deus. Pela gente estar aqui. Que Ele está nos concedendo. Que a gente está aqui cuidando. Nossa missão. Que Jesus nos dê saúde. Nos abençoe. Pra sempre nós estar aqui, né? Tchau, tchau, gente. Aqui eu encerro esse vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Que Jesus abençoe a todos nós, né? Um abraço para todos vocês. E vamos que vamos, né? Vamos para nossas batalhas. Nossas lutas, né? Sempre a gente tem que estar batalhando, né? Tchau, tchau.